Grande Prêmio da Bélgica vem para encerrar o período da Fórmula 1 antes das férias, numa prova que tem que ser primordial em termos de desempenho para várias equipes. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois bem, chegamos. Grande Prêmio da Bélgica está aí. Estamos na quinta-feira. Vamos passar horários, expectativas, aquela coisa toda para vocês. Começando com a pista em si de Spa-Francorchamps, que é lendária. É uma das pistas mais lembradas pelos fãs e tem aquela velha história de que 9 em cada 10 pilotos gostam, tem como preferida a pista da Bélgica. Algumas mudanças de layout foram feitas ao longo dos anos e o layout atual está desde 2007. São 7.004 metros distribuídos ao longo de 19 curvas. Uma pista rapidíssima, com curvas de baixa, média e alta velocidade, vários pontos de ultrapassagem. Uma pista técnica, mas ao mesmo tempo que exige um acerto de carro bem específico. Você vai ter equipe querendo um acerto para o miolo, que é um pouquinho mais ali de downforce. Você vai ter equipe preferindo ter um acerto para o primeiro setor ou para o terceiro setor, que são mais rápidos. Então você tem menos downforce. É uma pista excepcional e é muito difícil você encontrar alguém que não goste da pista da Bélgica. E como qualquer pista da Fórmula 1, depende muito da geração de carros, depende muito do que a própria categoria está entregando para ser uma boa prova. Como ultimamente temos provas mais agitadas por conta do pelotão mais próximo, então a expectativa fica lá no alto, mas já já nós falamos sobre as expectativas. Curvas 2, 3 e 4 são basicamente o ápice da pista de Spa-Francorchamps, o Rouge e Radillon, que basicamente todo mundo conhece. E talvez seja o conjunto de curvas mais famosos do automobilismo como um todo, né? É claro que você tem curvas famosíssimas em tudo quanto é tipo de pista ao redor do mundo, mas essas três, que a gente costumeiramente chama de o Rouge apenas, né? A sequência é extremamente famosa, uma das curvas mais legais que tem e também perigosas, né? Uma batida ali na Rouge pode gerar danos gravíssimos, inclusive mortes na história recente, em várias categorias nós temos aí. E logo em seguida vem a reta Camel, que também é um ponto fantástico de ultrapassagem, tem uma zona de DRS ali. E por conta dessas características da pista, é claro que nós estamos com uma expectativa de uma corrida bem animada, bem agitada, uma corrida em que McLaren, que já vem demonstrando força em tudo quanto é tipo de pista, mais uma vez deve vir forte, enquanto Red Bull é uma incógnita, Ferrari é uma incógnita, Mercedes é uma incógnita, e essas equipes precisam corrigir os seus problemas agora, principalmente Red Bull e Ferrari, porque a Mercedes vem numa ascensão, pra poder ir pra esse período de férias um pouco mais tranquilo e quem sabe chegar em Singapura já com algumas atualizações importantes. Nesse período de férias as fábricas vão ficar fechadas por uns dias, então não dá pra você trabalhar 100% em cima do carro no período das férias de verão da Fórmula 1. Por isso eu tô falando que é importante essa pista, esse GP da Bélgica, pra colher dados, pra compreender o carro, pra ver o que que melhorou, o que que não melhorou, porque na segunda parte da temporada as coisas vão ficar bem mais apressadas. São menos corridas, você já vai querer tá colocando vários esforços pro carro de 2025, não vai ter muito tempo pra melhorar uma coisa ou outra do carro, e aí você pode perder pontos importantes no Campeonato de Construtores, que é onde mora o dinheiro na Fórmula 1. A McLaren chega como favorita, isso é certeza, eles chegam como favoritos, se vão vencer ou não é outra história, mas favoritismo sim, é da McLaren. A Red Bull, nós sabemos que além das dificuldades, terá a punição do Max Verstappen também, das posições, o que dá uma possibilidade imensa da McLaren de tirar vários pontos no Campeonato de Construtores e também no Campeonato de Pilotos, no caso Lando Norris, tirar do Verstappen no Campeonato de Pilotos. Imagina se o Norris vence e o Verstappen chega em quarto, quinto. Com certeza você vai deixando o Campeonato muito mais interessante na tabela também, na pista já tá legal, mas na tabela também fica. Você tem essa eterna briga da Ferrari de ver se vai ou não vai, e a Mercedes, que tá comendo pelas beiradas, também chega com boas possibilidades. O meio do pelotão é aquela bagunça que cada grande prêmio, uma equipe tá melhor ali, só a Sauber, que realmente fica pra trás, não tem conseguido marcar ponto. Em 66% das corridas em Spa-Francorchamps, nós tivemos Safety Car, então é sim uma possibilidade para o domingo. E tem alguns outros dados bem legais aqui que eu quero passar pra vocês, como por exemplo, Schumacher é o maior vencedor com seis vitórias, depois vem Ayrton Senna com cinco, Jim Clark com quatro, Raikkonen com quatro, Hamilton com quatro. Nos construtores, a Ferrari tem 14 vitórias em Spa-Francorchamps, enquanto nos motores você tem Ferrari, Mercedes, logo em seguida, Renault. Então é uma pista de domínio ferrarista, né, ao longo dos anos, você vê que tem o Schumacher no topo, Ferrari e tudo mais. 37% das vezes, Spa-Francorchamps viu o pole position vencer a corrida, em 25%, o segundo colocado, em 12% o terceiro e em 10% o sexto. Olha só o sexto colocado. Então largar no top seis é importante, principalmente nas duas primeiras posições. Mas se você larga até sexto, ainda tem uma chance razoável de vencer corrida. Lembrando que o Verstappen venceu já saindo de décimo quarto. É algo que pode se repetir nesse final de semana, já que nós estamos prevendo um quali não muito legal pra ele. Falando de horários, nós temos o seguinte. Sexta-feira amanhã, oito e meia da manhã, primeiro treino livre, segundo treino livre ao meio-dia. Sábado, terceiro treino livre, sete e meia da manhã e classificação onze da manhã. No domingo, a corrida às dez da manhã, conforme vocês já estão acostumados. A previsão do tempo para o Grande Prêmio da Bélgica é de chuva na sexta-feira, chuva no sábado e sol no domingo. Na sexta, 35% de chance de chuva. Já no sábado, essa chance diminui um pouquinho, indo para 25%. Mas ainda assim, há uma expectativa de pista molhada na sexta e no sábado. Vamos ver se vai se concretizar ou não. No domingo, não tem chance de chuva. Nós devemos ter uma corrida no seco mesmo. Então, isso também afeta o setup dos carros. Uma coisa é o setup para chuva. Outra coisa é o setup para seco. Você vai fazer treino livre, classificação, tudo na chuva. Se acontecer, tudo na chuva, o setup vai ser uma coisa. Aí chega na corrida no domingo, você tem a pista seca. E afeta diretamente, às vezes, uma equipe que é favorita como a McLaren pode sofrer. Ou, às vezes, pode abrir mais dos outros. Enfim, isso afeta diretamente a performance das equipes. Dados da Pirelli, nós temos C2, C3 e C4 para este Grande Prêmio. Uma gama mais intermediária, né? Você vê ali que a tração da pista é alta, a aderência é alta também, a abrasividade alta, evolução da pista mediana, estresse do pneu altíssimo, frenagem forte, força lateral altíssima e downforce baixo. Você vê no gráfico, na arte do carro, aonde que cada pneu acaba sendo mais exigido. Você vê que os pneus, em termos de força lateral, são bastante exigidos. Tanto dianteiros quanto traseiros, enquanto na energia longitudinal, os dianteiros acabam tendo um pouquinho mais de vida boa. Na esquerda, informações de pressão e também de cambagem dos pneus, lembrando sempre que a pressão pode ser alterada após os testes, se a Pirelli, assim, desejar, se ela vê que há uma necessidade. Então eu quero saber a sua opinião, a sua expectativa para esse Grande Prêmio aí nos comentários. E claro, tem a super promoção de Dia dos Pais na Paddock BR. Eu vi alguns comentários, alguns não, um comentário na verdade, que não estava entendendo muito bem como funcionava a promoção. Eu vou aqui dizer mais uma vez, está bem claro, gente. Em compras acima de R$300, você ganha mais uma camiseta. Então você coloca no carrinho os produtos até bater os R$300, e aí depois disso você adiciona mais uma camiseta, que essa camiseta a mais vai sair de graça e com frete grátis também em todos os produtos, ao colocar o cupom PAISÃO, ok? Se você fizer compras abaixo de R$300, aí você coloca o cupom RESSAQUEF1. Então deixando bem claro a promoção de Dia dos Pais em compras acima dos R$300. Os produtos são de ótima qualidade, vale a pena. E você tem jogos e gift cards na Instant Gaming, inclusive o The Sims está com uma nova expansão, você que gosta de The Sims, e já chegou lá também por um preço especial, então entra no link aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!